Em 1807, um ministro irlandês, Thomas Cantbel, deixou sua casa e ministério para se instalar na América. Deixou seu filho mais velho, Alexander, para trazer o resto da família, depois de ele ter se estabelecido na nova terra. Em 1808, a família sofreu um naufrágio e foi forçada a se reagrupar em Glasgow, Escócia. Alexander passou o tempo estudando na universidade quando se encontrou. Numa distribuição comeve, lutando com Deus. Versão brasileira Dublamix, Rio. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, senhorita. Bom dia, senhorita. Eu vou achar um palácio para me sentirem em casa. Assim não vou viver nas ruas. Bom dia, reverendo. Reverendo, reverendo, reverendo. Pregador, por favor, reverendo, por favor, me dê a permissão. Ninguém precisa da comunhão mais do que eu. Por favor, em nome de Deus, por favor, reverendo, por favor. Me solte, sua pobre alma. Você tem que provar ser digno da mesa do senhor. Por favor, reverendo, reverendo, me dê a permissão. Está pronto para receber a comunhão? Ele deveria ter a permissão? Teria a permissão de tomar conta da cerveja se o estalajadeiro enlouquecesse. Não, não, não. É, irmão, confeção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alexander, seu pai entende de assuntos da consciência. São tiradores. Tchau. 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 Sou eu. Vamos lá. É o seu pai. Ele veio nos encontrar. Alice. Ela não está linda, Thomas? Meu Deus. Que viagem. Que dia. Que dia. Que dia é esse? Perto de meu praço. É mesmo? Thomas. Aquele Grimber. Você de novo. Você está tão grande. Como está grande. Cresceu tanto. Você deve ser Alexander. Sou John McRoy. Amigo e ovelha do rebanho do seu pai. Que bom. Ele está muito orgulhoso de você. Veja só as mudanças que dois anos fizeram nessas duas meninas. Estão muito longe da nossa casa. Dois dias cavalgando bastante depressa. Mas há uma estalagem bem confortável no final da viagem de hoje. Que peso está carregando, garoto? Essa talvez seja uma palavra inapropriada. Filho. Alec, rapaz. Posso aliviar o seu peso? Eu... Tenho... Críticas em relação à igreja. Não foi refletido... E sem ponderação. Meu estudo produziu muitas questões... Das quais não pude achar respostas... Nas crenças... Doutrinas... Ensinamentos... E ações dos homens... Que se proclamam serem de Deus. Na verdade... Veio a esclarecer que a igreja havia deixado sua fonte... Por caminhos que não poderia permanecer. Se tornou um problema de consciência. Você já percebeu os céus de sua nova pátria? O sínodo do presbitério dissidente me pegou para inquérito e censura. Isso surgiu porque... A intolerância do clero, corrupção e tirania... São qualidades... Não restritas apenas ao velho mundo. O único caminho para mim aberto... Foi o de me separar deles. Eles são pessoas... Sem vontade de tolerar... Qualquer divergência dura... Porém saudável... De nosso tempo. Isso foi muito providencial, pai. Para nós dois... Que temos sido conduzidos separadamente... E trazidos juntos... Em uma terra... Onde a liberdade de pensamento e expressão... São um fundamento. As árvores... A terra... O ar... Anunciam a glória de Deus aqui. É o lugar perfeito... Para elaborar o acordo de que você fala. É o apelo ao sínodo de Pittsburgh, se você quer saber. Nenhuma facção vai nos aceitar... Sem aderirmos às suas doutrinas. Há um encontro em McElroy... No domingo. Gostaria que você estivesse lá... Para falar de nossa causa. Se for logo, pode relatar isso... E voltar para o devocional. Conhece a fazenda Brown... Depois do riacho do búfalo? Que razão tem um homem... Em julgar a fé do outro? A nossa intenção é unificar todos os cristãos... E desse modo eliminar o embaraço... E hipocrisia dos credos partidários... E das... Interpretações denominacionais próprias. Certamente não lhe falta ambição, senhor. Isso tudo acaba distanciando o homem de Deus. Margaret, vem aqui. Eu tenho alguém que quero que você conheça. O quê? Ah? Está... Parece um bom lugar para esperar a tempestade. Deve passar logo. Às vezes, essas tempestades podem durar algum tempo. Acha que talvez eu devesse... procurar comida? Se isso é o mais importante em sua mente... Margaret Brown, você não se envergonha? Não. Nunca terá necessidade disso, tenho certeza. Não estou em posição nem de perguntar. Nesta posição, acho que deveria. Você está zangado com Deus? Com Deus? Nunca. Apenas com os homens que presumem que sua própria sabedoria... é suficiente para interpretar e julgar a palavra de Deus pelos outros. E, desse modo, se coloca onde não existe nenhuma divisão natural... entre Deus e cada alma em particular. E é esta raiva que impede a nossa aproximação? É. Isso seria uma aproximação. Quando partimos de casa... sofremos um naufrágio... num mar tão raivoso que jamais teria imaginado. Fiz um voto. Se Deus prevalecesse e entregasse a mim e minha família seguros em terra... minha vida pertenceria a Ele. Meu pai sempre diz que Deus tem... caminhos para obter a nossa atenção. Trago uma voz em meu coração que luta comigo para agir. Mas essas ações aparecem para trazer o ridículo... e os carnes dos homens que agarram a piedade partidária como um escudo. Somos rejeitados. Eu nunca poderia sujeitá-la a isso. E não tenho nenhuma segurança para oferecer. De quem é a voz em seu coração? De Deus. Então você precisa agir em desafio destes que querem deter você. Eu agirei com bondade. O que Deus tem feito? O que Deus tem feito? Falará logo com meu pai? FALMOS É sempre mais escuro, antes do amanhecer. Não pode ficar andando assim com um bebê por aqui, Sr. Campbell. Sua filha está bem, Sr. Rubral. E a sua também. Que Deus seja louvado! Ela tem os olhos da sua mãe. Devemos chamá-la de Jane? Mamãe, adoraria. Mamãe! Mamãe! E finalmente será um lugar de encontro neutro e apropriado para os diferentes seguidores que temos atraído. Será um lugar de adoração para todos que virem. Não importa quão controverso. Isso atinge o quarteirão do centro. Existem facções nesse condado cujos membros não falam com seus vizinhos porque discordam sobre se batizam crianças ou adultos, por aspersão ou imersão total. E Jesus disse, Quem dizeis que eu sou? E Pedro disse a ele, Vós sois o Messias, o ungido. Jesus não empurrou ninguém. Ele não exigiu ninguém. Ele deixa todos nós decidirmos o que queremos em nossas vidas. Agora eu chamo os candidatos ao batismo pela aceitação da doutrina e a confissão de fé de Filadélfia. Não viemos ser batizados pelas doutrinas dos homens, mas pelo que foi prescrito no Novo Testamento. Mas eu nunca, nunca admiti alguém para o batismo cuja experiência e fé não tenham sido aprovadas pela igreja. Que igreja tem o julgamento certo para minha fé? Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Irmão Campber? Irmão Campber? Irmão Campber? Não ouviu eu lhe chamar? Esse é o barulho da terra em que você está. Como pode ouvir, lamenta ser cortada. Querem você em um debate público. Quem? Sobre o quê? Sobre o movimento da reforma e todos os seus ensinamentos hereges. Batismo. Ora, você não acha que seria muito inapropriado ter uma discussão sobre assuntos de consciência religiosa num circo público? Vamos? Hiá! Hiá! Vai, vai! É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Então, será que vai aceitar o debate? Quanto teremos o debate? Hoje devemos ter alguma ideia. É. Meu Deus, nós humildemente pedimos que abençoe estes presentes que estamos para receber por sua bondade. Possam eles enriquecer nossa força e sabedoria para melhor servir a sua vontade, como ela nos é revelada. Que não inclui um debate público. Humildemente pedimos, através de seu filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Como vai o trabalho, Sr. Campbell? Como muitas tarefas que parecem transponíveis quando encaradas pela sua imensidão de início. que parece diminuir, passo a passo, lição por lição. Igual à conjugação em latim. Não é, cavaleiros? Senhor, estamos todos aqui para estudar com o Senhor. Porque admiramos e respeitamos seu conhecimento e devoção pela Sagrada Escritura como a única verdade do cristianismo e a única autoridade em qual se baseia uma igreja. Mas? Bom, senhor, parece que uma discussão pública ou exposição de seus pontos pode ser bem favorável para o fim dessa odiosa reação e perseguições de... Acontece que a fé não é um exercício intelectual, irmão Johnson. O debate, em particular o debate público, não vai edificar. A hora agora é de ficar lendo, estudando e orando. Agora vamos. Ratos. Você tem me surpreendido nessa fazenda. Gentilmente esperamos ser abençoados com mais trabalho de Deus até provarmos nossa administração com a qual ele já tem confiado a nós. Eu ainda acho que seu pai deu isso para nós com a preocupação com seu futuro. Você tem mantido isso melhor do que ele jamais fez. E nada interferiu com a sua pregação itinerante ou com o seminário. Os estudantes estão tendo uma boa educação. Mas poucos irão pregar. Nós não temos convencido as facções dominantes a abandonarem suas doutrinas não bíblicas. Então eles têm diminuído em número. Eu sempre admirei sua clareza de pensamento e a sua habilidade com as palavras. Pensei que tivesse se casado comigo pelo meu jeito irlandês. O que diz a voz em seu coração? Eu não acho que seja a melhor atividade de nosso movimento participar de um espetáculo público. É o mesmo que atirar nas nuvens. Às vezes é preciso uma nuvem ou um naufrágio para ter a atenção das pessoas. de quem é a voz em seu coração. de quem é a voz em seu coração. Deus seja louvado. Talvez fosse melhor se você falasse de sua visão do batismo de crianças. Batismo é o símbolo de aceitação do membro da igreja cristã. Como a circuncisão é a marca dos membros da fé judaica. Não é um grande salto entender que batizando as crianças é como o uso semelhante da circuncisão. A circuncisão... A circuncisão exige apenas a descendência racial, enquanto que o batismo exige fé. E fé é pessoal, não doutrinária. As denominações cristãs têm se tornado obcecadas com credos não bíblicos. Doutrinas e interpretações têm se tornado tão barulhentas em sua Babilônia que são incapazes de ouvir a voz em seus corações por causa do dogma legalista que cobre como uma nuvem densa entre Deus e seu povo. O clero tem erigido uma cerca ao redor de nosso acesso a Deus e se posicionado como os porteiros. Mas mesmo os porteiros raramente passam a cerca e estão mal equipados para conduzir pelo caminho além do portão. Você ofereceria o sagrado sacramento da comunhão para o indigno, o não examinado? Nós oferecemos um caminho livre e aberto para todos com coragem de aceitá-lo. O assunto é batismo. Certamente diz que um bebê não batizado, tirado deste mundo e condenado à eterna da nação, pesaria grandemente em minha consciência. Como você pode ficar diante dessa Assembleia, irmã Campbell, e de boa consciência afirmar o fim do batismo de crianças com sua esposa segurando o presente de Deus de uma nova vida? Simplesmente com a segurança. e a firmeza da promessa da Escritura. Batismo é um ato de fé. Como uma criança não conhece o pecado, não pode ter conhecimento da fé. Batismo sem fé é um gesto totalmente vazio, senão uma afronta herege para a fé que nós mostramos. O Impressor em Sturbanville tem distribuído todas as suas cópias e as pessoas ainda estão pedindo por mais. É um fenômeno, senão um milagre. Pai, venha rápido! em Sturbanville. Em Sturbanville. Era tão... inocente. Agora está com Deus. Agora está com Deus. Agora está com Deus. Eu sou de... Eu sou de... Eu sei muito bem de onde você é. Sou uma mulher de Deus, amorosa e firme cristã e ajudo como posso, mas não posso achar caridade nem amor em meu coração por um herége como você. Se Deus colocou você nessa tempestade, então você deve ficar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vamos fazer um negócio com a editora. Estamos vendendo a fazenda? Não. Nunca poderíamos fazer isso. Mas você viu como as pessoas devoraram o debate aberto com o Walker. Essa pode ser uma carta mensal. Eu... 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 Ou perverter seu julgamento. Ele espera demonstrar que ele é um advogado imparcial da verdade. Quem é esse Campbell? E, finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e no poder de Seu verdadeiro Filho, revestidos com toda a armadura de Deus, vocês serão capazes de lutar contra os artistas do maligno. Pois nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra as leis da escuridão deste mundo, contra a iniquidade espiritual em altos lugares. Bendito seja Deus, Criador do Universo, que dá este pão. fruto da terra e do trabalho de mãos humanas. Permita ser para nós o pão da vida. Bendito seja Deus, Criador do Universo, que dá a vida através do vinho. Eu estava aqui uma vez com o meu pai. Eu estava aqui uma vez com o meu pai. na verdade, foi nesta sala que eu disse a ele que tinha deixado a igreja. O que foi? Já falei isso antes? Toda vez que estamos aqui. Você nunca para. De que? De trazer você ou de falar para você? Deve ser a vida na estrada. Só podiam ser os Campbell, tão farisaicos e prontos para atacar as instituições que se mantêm no tempo e se manterão muito além de nossas existências. Talvez devêssemos estabelecer a monarquia. Agora é hora de se testar a instituição. de se testar a natureza. Eles apenas querem dizer que isso é o meio de identificar um grupo que partilhou com os crentes. Todo termo é abominação para aquilo que adotamos. Isto nos reduz a nada mais do que uma seita. Ou pior, um culto. Somos cristãos pura e simplesmente. Antes que a noite terminasse, meu rosto e barba estavam encrustados com sal. A tripulação fez suas obrigações alegremente. E a única ansiedade que eu senti naquele momento foi a de perceber que... Espere. Menina Jane, onde está seu pai? É, lá na prensa. O que é de errado com o vovô? Isto é um absurdo. Por onde já se viu uma coisa dessas? Senhora, já viu esse insulto? O que foi? A nova Gazeta Harmonia. É isso, senhora? Robert Owen. Você leu isso? Como pode ficar tão calmo? Isso acaba com o limite da minha paciência cristã. O homem defende a destruição de toda a religião. Mas... Ele é o socialista galês e livre pensador que, de algum modo, chegou à ideia de que religião é prejudicial às instituições de sua utopia experimental. Deixa eu ver. Como ele pode vir para este país trazendo esse tipo de veneno e espalhá-lo desse jeito? Está falando como os clérigos que sempre encaramos, pai. Oh, Alexander. Ah. Escute. Pai, fique calmo e escute como vou desafiá-lo. Robert Owen e o sistema social. O senhor Owen tem atraído muita atenção em seu país, assim como na Inglaterra, pela singularidade da sua visão e da natureza benevolente de seus esforços favoráveis ao aperfeiçoamento da sociedade. Como pode dizer essas coisas? Ele tem feito menos progresso na questão dos trabalhadores desprivilegiados na Escócia, pai. O homem é um ateu. É verdade. Entretanto, escute só, apesar... Eu estou bem. Você vai. E eu descansaria até você voltar. É só um encontro. É, mas é importante que eu fique aqui com você. Pai, estou aqui. Você insiste que o Novo Testamento é a constituição do reino de Deus. Mas como um homem pode entrar no reino? Não acha que isso leva a um grande processo agonizante, Sr. Scott? O senhor não acha que um homem tem que aguardar o Espírito Santo? Não. Nem o senhor. Um homem é salvo. Ou se torna um cidadão do reino. Ou se torna um membro nulo da igreja, ou seja como queira chamar isso. Só obedecendo as ordens de Jesus Cristo. E quais são elas? Bem, existem cinco passos enumerados nos ensinamentos cristãos. Fé, arrependimento, batismo, a remissão dos pecados, e então o presente do Espírito Santo. Depois disso, o homem entra na vida eterna. Existem três coisas que um homem tem que fazer. Crer, se arrepender e ser batizado. Seguindo estas regras, o que Deus promete fazer? Perdoar nossos pecados, enviar o Espírito Santo e conceder a vida eterna. E este é o começo e o fim da salvação. Amém. 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 Alexander. Esteja sempre certo de que a voz em seu coração é de Deus e não a sua. Nunca existiu uma voz tão clara quanto aquela que Deus colocou em meu coração da primeira vez que a vi. me prometo uma coisa. Nunca vacile no seu trajeto, mas... saiba que tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer... e tempo de... pode dizer. E eu não tenho medo disso, Alexander. Há tempo de morrer. Tempo de plantar... e... tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar... e tempo de curar. Tempo de derrubar... e tempo de edificar. Talvez... seja tempo de parar... de golpear as barreiras... e tempo de transcendê-las. serão de bosque... e tempo de descanso. E tempo de descanso... de repente... foi curar... e tempo de descanso... e tempo de descanso. O Sr. é o Reverendo Campbell? Reverendo é um termo que eu só reconheço em respeito a Deus e Seu Filho. No futuro, eu escolherei minhas palavras mais cuidadosamente. Sou Robert Owen. Aparenta estar muito bem desde que deixou aquele reino de infiéis. Vejo que minha reputação me precede. Uma reputação baseada unicamente em suas teorias. Não somos tão diferentes, o Sr. e eu. Nós dois temos um interesse passional e proveito da humanidade. Só que de formas completamente diferentes. Não é uma estranha vontade do destino que nós dois, filhos da opressão inglesa, tivéssemos tomado diferentes jornadas e tivéssemos nossos caminhos cruzados aqui neste solo experimental? Eu não vejo nada de experimental na fé, Sr. Owen. Eu li seu debate com John Walker, assim como seu debate com o Sr. McCullough, e muitas de suas cuidadosas publicações. Bom, não há necessidade de tão grandes elogios. Ele tem uma ideia estranha. Precisamos ouvir. Permitir a ele esse privilégio. Você entende? É assim que funciona. Deste jeito é que funciona, né? Bem, não há necessidade de dizer que funciona. É assim que funciona. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?